Neste vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre o ensino de Jesus, dizendo E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. E no verso 20 está escrito E eles, os apóstolos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Vamos comentar o vídeo deste nosso querido irmão Ângelo Gravena, que teve uma experiência com a Congregação Cristã no Brasil. Vamos examinar então o seu vídeo. Aí eu fui em certas visitas, como você viu, nas coisas estranhas, mas não é o caso agora. Então, nessa parte do demônio, ocorreu dois fatos aqui, que eu achei assim, meio esquisito, né? Assim, que o homem de Deus tem autoridade para expulsar o demônio, né? Mas primeiro foi com o meu patrão, ele tem um cunhado dele que bebe, e manifesta com o espírito, né? Aí ele estava lá na casa dele, aí chegou os parentes dele, chamou ele e falou Falou, neném, o coisa lá está manifestada lá com o demônio. Ele contando para mim, né, como aconteceu. Aí ele falou, peraí que eu já vou lá. Aí ele pegou, colocou o terno, se arrumou tudo, pegou o minário, a bíblia e foi lá, né? Então, é o crente do paletó e da gravata. Então o sujeito acha que por ele estar assim, vestido, no trato aqui das coisas nossas aqui, Vestido convenientemente diante de Deus, ele tem alguma virtude, alguma autoridade, né? Só que a autoridade, a autoridade está no nome do Senhor Jesus. Mas é preciso que exista a confiança, a fé no coração daquele que se propõe a essa tarefa, essa tarefa de expulsar demônios. Porque se ele não acredita em Jesus Cristo, como é o nosso caso aqui, o ministério não acredita na pessoa de Jesus, não tem a confiança, a fé necessária, e a irmandade também não tem a confiança e a fé necessária para operar estas maravilhas. Expulsar demônios não é nada, não é uma tarefa só para crentes, até os incrédulos, se ele crê no poder, na autoridade de Jesus Cristo, o demônio vai sair. Agora, se não crê, não tem chance. Não tem chance. Esse irmão aí que foi lá tentar expulsar o demônio do seu familiar, teve sorte, puder tomar uma surra, como aconteceu com aqueles judeus lá no livro de Atos, que o demônio disse, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, e vocês? Quem são vocês? E partiu os demônios, o demônio endemoniado partiu para cima deles, e deu-lhes uma surra. Deu-lhes uma surra. Aí o diabo olhou para ele assim e falou, ah, isso aí não pode comigo. Aí o meu pastor, é, eu não posso, mas, meu Jesus pode. Aí diz o meu pastor que ele ficou contando um hino, lendo a palavra de Deus e o demônio não saía. Não saía depois de um tempo que o cunhadeiro voltou normal. É, isso é resultado da falta de confiança na pessoa de Jesus. Jesus é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus, e eles não acreditam nisso. Jesus é o próprio Deus encarnado, e isso é da nossa doutrina, que diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas não, eles acreditam na sua própria justiça, na sua própria virtude, e se acham alguma coisa diante de Deus. E se dão mal, porque não é por aí. Não é por aí. Eu já vi isso acontecer. Quem me testemunhou a Congregação Cristã do Brasil foi um ancião, ele é falecido já, chamado Onil do Clã, ele atendia lá na Congregação da Vila Guilhermina. Me convidou para ir assistir um culto lá com ele. Eu fui lá e assisti, era uma quinta-feira. No final da reunião, trouxeram lá um endemoniado, um rapaz. Veio se contorcendo, trouxeram lá na presença dele. E ele ficou lá, tentando expulsar, ficou fazendo resenha, fazendo resenha. Fazendo resenha, depois de uns cinco minutos, dez minutos, ele mandou que levasse o camarada embora para casa. E depois advertiu, olha, não tragam pessoas assim, não tragam para mim, nunca mais. Não façam isso. Entenderam? Então, muitos não se atrevem também, até os que confiam, tem crentes, ministros na Congregação, que têm uma fé, uma grande confiança em uma pessoa de Jesus. Entendeu? Porque a fé, evidentemente, é muito individual, e diferente de uma pessoa para outra. E até poderia expulsar, mas o cara não vai. Sabe por que não vai? Porque tem medo. Medo do quê? Do quê? Medo que o diabo fale, por exemplo, ah, você é pecador, você é duterô, rapaz, quer me expulsar aqui? Entendeu? E o povo vai acreditar no diabo e não vai acreditar no ministro. E ele vai arrumar para a sua cabeça e vai até ser expulso do ministério. Entendeu? Então é isso aí, o que acontece. Eu tenho casos até, eu gostaria que ele testemunhasse, mas ele é covardão, sabe? Não faz, não vai fazer. Ele aparece nos sites de debates da congregação, nos fóruns de debates da congregação, com o pseudônimo, usando o fake com o título de Servão CCB. E ele me contou, disse que lá no Itaim Paulista, uma pessoa endemoniada tomou a tribuna para pregar. e não teve ninguém com autoridade para expulsar isso. Entendeu? Eu até gostaria, se esse camarada ouve ver este vídeo, que ele traga para a gente esse testemunho com as suas próprias palavras. Se não quiser mostrar a sua cara, faça um áudio, pelo menos, para a gente ver e aprender a respeito disso. para a gente entender o que acontece no meio da congregação com o respeito a espíritos maus. Como, ó, como são tratados os espíritos dentro da congregação que estão no Brasil. Esse é o primeiro fato que ocorreu, né? O segundo foi com o cooperador aqui, que... Tinha um irmão que sempre é na casa dele lá. Aí, no dia, eles resolveram orar, né? E esse irmão, ele bebe. E... Aí, o que houve? Eles foram orar, aí, bem na hora que eles estavam orando, o irmão manifestou com o demônio. E, pelo que eu fiquei sabendo, o demônio... Ninguém conseguia segurar ele lá. Aí, eu acho que até bateu no cooperador, já de idade. Então, é isso que nós já comentamos lá minutos atrás, né? O cara não acredita na divindade de Jesus Cristo, na sua autoridade e no seu poder. Né? Vai apanhar. Vai apanhar, como... Apanhou lá o... O judeu Ceva e seus irmãos lá. Né? É... E tentaram, tentaram de tudo para expulsar ele e não conseguiram. E eu vi essa parte quando eles estavam na rua. Eu estava vindo assim para comprar o negócio. Aí, eu vi eles lá na rua lá, o irmão que tinha manifestado com o espírito ao contrário, já estava normal. Aí, o cooperador falando para ele, você está calmo? Mal o cooperador... Mal o cooperador... O cooperador está querendo um espírito ao contrário. Aí, você está calmo? Você está calmo? Uma das coisas que acontece é o seguinte, o diabo se esconde. Ele... Ele toma posse e se manifesta, mas às vezes ele fica escondido no corpo da pessoa. E a pessoa tem o comando da sua própria vida. Mas isso não quer dizer que ele foi liberto. O diabo está lá. Se esse cooperador fosse um homem de Deus revestido de seu poder, o demônio não... O demônio não suportaria a sua presença. ficaria gritando. E se ele se escondesse, ficasse quietinho, o ministro tem autoridade para ordenar que ele se manifeste para depois expulsar. Entendeu? Agora, o cara ficou perguntando, você está bem? Está bem? Está calmo? Está calmo porque o demônio renunciou o comando da vida desse homem. Permitiu que ele governasse a sua própria vida, mas estava escondido lá dentro dele. O que será que aconteceu, né? Aí tá, daí passou o dia do culto, o cooperador começou a falar. É, aconteceu um fato na minha casa. Aí foi explicando, falando. Aí diz ele, eu nunca vi aquilo. Meus 30 anos de caminho, nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. E outra, a sepultura vai abrir. Quer dizer, diz ele que a sepultura para esse irmão ia abrir, ele ia morrer, né? Então, é isso aí. O Senhor Jesus mesmo disse, né? Que Satanás não expulsa Satanás. Se o camarada não é do Senhor, não é um servo de Deus, não é um seguidor de Jesus Cristo, não crê no Senhor, não crê, ó, não crê na palavra de Deus, como a infalível palavra de Deus, como regra de fé e prática, porque se ele acreditasse na Bíblia como regra de fé e prática, ele estaria ensinando as escrituras, porque a escritura manda ensinar o que a Bíblia diz, abrir a Bíblia e ensinar o que ela diz, não crê na divindade de Jesus Cristo, não crê no segundo ponto de doutrina, que é a doutrina da trindade, não crê na divindade de Jesus Cristo. Confira aí no seu quinto ponto, no seu inário, número cinco. Estão manifestando a incredulidade deles na pessoa de Jesus, não crê que Jesus é Deus encarnado, não crê que a salvação é pela fé conforme a nossa doutrina. Fica pregando um evangelho fajuto, mentiroso, um evangelho de perdição, que é um evangelho que consiste em práticas cristãs, algumas são legítimas, como reunir, orar a Deus, cultuar a Deus, fazer visita, outras questionáveis, duvidosos, altamente questionáveis, por exemplo, com a paz de Deus. Não existe essa paz de Deus como saudação. Você encontra graça e paz no nome de Deus associado ao nome de Jesus, mas não encontra a paz de Deus para estabelecer isso como saudação. E outras demoníacas, diabólicas, como, por exemplo, a pessoa que contradiz e opõe a um ancião é expulso do ministério ou é expulso do meio da irmandade e condenado à perdição eterna. Entendeu? Então, estes homens não estão com nada, não têm autoridade, não têm poder. E faz outra coisa também, faz o quê? Transfere a responsabilidade. Transfere a responsabilidade. Por quê? a responsabilidade de expulsar, de tratar esses problemas espirituais no meio da irmandade, de uma congregação de uma comunidade cristã é do ministro. Ele é o principal responsável de resolver isso aí. mas ele não faz. Agora, para não ficar mal para eles, eles transferem a responsabilidade. Como esse daí? Esse daí disse o quê? Que a sepultura vai se abrir. A sepultura vai se abrir. Ele fez uma falsa profecia. A sepultura vai se abrir para engolir esse camarada que é possesso de demônios. Por quê? Porque ele não tem autoridade, não tem poder. Já contei em outros vídeos o episódio lá que eu assisti lá em Guarulhos que uma família de irmãos, filhos de pais crentes cresceram dentro da congregação de bom testemunho. O espírito mau pegou uma das suas filhas e o que aconteceu? O ancião foi lá? Não, não foi. O que ele disse para o mandado? Da tribuna ele disse para o mandado irmandade essa coisa pega não passa nem na calçada dessa família aí porque certamente o pai e a mãe pecou estão no adultério entendeu? Então o que ele fez? Transferiu a responsabilidade para a família. A família foi excluída da igreja e o povo todo começou a agir preconceituosamente com eles. Se fossem cruzar na calçada os irmãos da congregação atravessavam para o outro lado só para não conversar com ele não cruzar com ele se encontravam na farmácia no supermercado viravam a cara entendeu? Por que? Por causa do falso profeta mentiroso filho do diabo que disse isso para o mandado é isso que eles fazem transferem a responsabilidade coloca a culpa sobre a pessoa que está está numa situação que precisa mesmo de um servo de Deus para libertar daquela ação maligna na sua vida.